Hoje, em Sessaricando, tudo começou com uma viagem. Ah, conhecer a Suíça é um sonho, né? Porque só em sonho você vai conhecer a Suíça. Eu quero que você folga dessa casa hoje. E a cobrança de Gigi. Muito bem, você tá me amando? Você tentou matar a Fedorga. Só que o Léo não gostou de se ouvir ameaçado. Você não sabe com quem que você se meteu. E resolveu entrar em ação. Sessaricando. A sua novela das sete.